Luciana Lima, empresária nos Estados Unidos, conta ao flash de Mag, o que viu há anos no apartamento do casal em Nova Iorque e levanta algumas questões sobre o processo de violência doméstica. Ela diz que não acredita nas acusações contra a Socialite e tem que Betty tenha sido deixada no hospital à própria sorte. Essa história do filho dela vindo salvá-la, me desculpe, mas não acredito. O que eles fazem com eles é o que os mata. Desde há uma semana, quando explodiu o caso de violência doméstica, que Luciana Lima, agente de José Castelo Branco e Betty Grafstein nos Estados Unidos, mal consegue pregar os olhos. A viver no Canadá, a empresária brasileira tenta, à distância, gerir o caos em que a vida do Socialite se tornou, ao mesmo tempo que se compadece com a história de um casal com quem priva há vários anos e que conhece na intimidade. O José tem várias condutas que eu abenino, mas com a Betty eu nunca vi nada. Ninguém cuidaria melhor dela do que ele. Começa por contar à Demag, acrescentando que decidiu dar esta entrevista por não suportar o julgamento em praça pública de que o Socialite está a ser alvo, sem que tenha havido uma sentença. Conhecedora da realidade do casal em Nova Iorque, Luciana não deixa nada por dizer e afirma que, enquanto o único filho de Betty e Roger, é ausente, Castelo Branco assume o papel de único cuidador da idosa, de 95 anos. Essa história de que o filho vem salvá-la, desculpem lá, mas eu não acredito. Isto que estão a fazer com ela, de lhe tirar o José, é o que está a matá-la. Dispensada das acusações, a agente também fala em armadilha, perseguição e tenta desmistificar uma realidade que, segundo ela, o público em geral distorce. As pessoas acham que o José faz da Betty um boneco, mas é uma exigência dela andar assim arranjada. As pessoas têm de entender que ela sempre foi uma diva. Luciana Lima revelou também que, quando conheceu o casal, encontrou muito amor do José para com a Betty, isso é inquestionável. É por isso que eu não consigo acreditar em tudo o que está a acontecer. Porque de manhã, a prioridade dele, antes de mesmo de lavar os dentes, é ir para a cozinha preparar o pequeno almoço da Betty. Ele coloca-a todos os dias a fazer exercício, a andar no andaril pela sala, são cuidados diários que não falham, é a hora do comprimido, é a hora do banho. E mesmo em relação ao facto de ela arranjar muito, as pessoas têm de entender que a Betty sempre foi uma diva, é uma vontade dela a de andar assim, ela não gosta de não estar arranjada, não se consegue ver de outra maneira. As pessoas acham que o José faz dela um boneco e não é verdade, são exigências da Betty. Disse que, quando teve conhecimento de que tinha sido formalizada uma queixa por violência doméstica, a reação que teve foi não acreditar. Eu falo com o José umas dez vezes por dia e até me senti mal, mas perguntei. José, o que está a acontecer? E ele disse-me. Socorro, eu caí numa armadilha. A brasileira disse que tem a ver com o Abel Dias, fotógrafo do Jet Set que denunciou publicamente a situação que Betty estaria a viver. Ele é um inimigo antigo do José em Portugal, isso é sabido. Para terem noção, eu estive com o José e a Betty em Portugal para a organização do batizado da neta dele, a Constança, e uns dias antes da cerimónia tivemos de ir ao Porto por causa de um compromisso publicitário. Na altura, a Betty teve de ser hospitalizada, em Lisboa. E quando o Abel ficou a saber disso, foi a correr para o hospital, viu ali a chance dele, mas ele nem sequer estava autorizado a entrar, porque não é que seja propriamente amigo da Betty. Ninguém o é em Portugal. Ela pode ter conhecidos, amigos não. Porque um amigo liga diariamente, vai visitar. Imagina que você não vê uma pessoa durante 10 anos e agora é o melhor amigo dela. Foi isso que aconteceu com o Abel. A revista Mag perguntou à empresária como justifica o depoimento dos 5 médicos que atestaram a violência doméstica. Não sei porque não tenho informações mais específicas de dentro do hospital, não sei como foi feito, como foi gerido. A única coisa que eu sei é que, até que me provem o contrário, acredito que tenha sido o Abel a começar tudo isto. Há uma coisa que não me entra na cabeça, se ele diz que, quando visitou a Betty, em Lisboa, ela pediu por socorro. Então, enquanto amigo você, não vai gritar o que aconteceu para os meios de comunicação social. Vai chamar as autoridades competentes. São essas perguntas que me deixam sem resposta. Para mim, o erro do José foi ter ficado tempo a mais em Portugal. A revista fez mais perguntas. Enquanto agente do José Castelo Branco, a Luciana conhece certamente a personalidade mais explosiva dele. Nunca ouviu perder as estribeiras com a Betty e tornar-se mais agressivo, física ou psicologicamente. Em relação a essa pergunta, eu posso jurar pela saúde dos meus dois filhos que, em relação à Betty, eu nunca vi nada. Se me perguntar se eu já vi essa atitude mais agressiva com outras pessoas, eu já vi o José até bater em pessoas, mas com a Betty jamais. Ele sempre teve a Betty numa redoma de vidro intocável. O que as pessoas veem nas redes sociais não é falso, é três vezes maior na intimidade. É um cuidado bem maior. Se estamos em casa, por exemplo, ele diz, fala baixo que a Betty e ela está a descansar. Na casa deles, é assim.